E dois homens foram presos após matar um morador em situação de rua com golpes de faca. Isso aconteceu na zona oeste aqui de São Paulo. Essa dupla teria cometido o crime porque o homem teria furtado uma loja de celulares. Um homem de roupa preta parece sendo perseguido por um motociclista. Ele até corre, mas é atingido e derrubado. Na sequência, outro homem surge correndo com o facão nas mãos e parte para cima da vítima. O agressor imobiliza o homem que, mesmo sem reagir, continua sendo atacado. As agressões duram quase cinco minutos. A vítima tenta correr por diversas vezes. Mas o comparsa que está na moto impede a passagem. Em determinado momento, a vítima consegue correr pelo canteiro central. Mas o agressor vai atrás. O homem cai no chão e a dupla foge na moto. A vítima que aparece nas imagens é André Silva Santos, de 45 anos. E estava em situação de rua na zona oeste de São Paulo. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Os outros dois homens são o empresário e o ajudante dele. Eles quiseram se vingar de André porque ele teria roubado um celular. Na realidade, ele argumenta que ele teria sido vítima de um furto de um celular há muito tempo atrás. E que ele teria acabado identificando esse sujeito como se fosse o autor. E ele, com esse facão, vai e comete o crime. Os dois foram identificados através da placa da moto. Davi e Enzo foram presos e levados para a delegacia para prestar depoimento. O facão utilizado no crime não foi encontrado. E a moto foi apreendida. Agora, os próximos passos, eles foram levados ao ML, que é fundamental por conta da prisão temporária. Serão encaminhados ao cárcere e, na sequência, serão submetidos a reconhecimento pessoal por parte de uma pessoa que passava pelo local no momento, que conseguimos identificar. Estamos chamando para vir aqui. E, na sequência, serão indiciados e será remetido tudo para o judiciário. Até porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Se eles flagraram o rapaz praticando um furto, deveriam ter chamado os policiais.